A Secretaria de Defesa Social enviou militares do Corpo de Bombeiros para atuarem na Missão Humanitária de Combate a Incêndios Florestais no Norte e Centro-Oeste do país. Os 54 bombeiros militares pernambucanos foram mobilizados para enfrentar as queimadas que têm afetado gravemente essas regiões. O carro é tomado de assalto no momento em que a motorista ia entrar na garagem de um prédio na Ilha do Retiro, no Recife. No vídeo, dois homens aparecem fazendo a abordagem. Eles cercam o carro e ordenam que a vítima desça logo. Assim que a mulher desce, os bandidos levam o veículo. Aposentado tem carro que possuía há mais de 25 anos furtado no IPSEP. O crime aconteceu próximo a uma das avenidas mais movimentadas do bairro. O suspeito consegue entrar e levar o veículo em poucos segundos. Um incêndio destruiu uma casa no bairro dos Torrões, no Recife. A causa das chamas pode ter sido um curto-circuito em um ventilador que teria sido esquecido ligado. Tchau!